E aí galera do canal, beleza? Aqui é o professor Pablo, olha só, vamos debater um assunto aqui que é importante pra muitas pessoas, principalmente pra essa galera que é voltada pro concurso público que tem essa gana por ser aprovado e etc, e tantas outras coisas na verdade, sem o ele, só com etc vamos falar sobre mudança, mudança é algo que sempre assusta a pessoa, sempre dá algum tipo de temor por quê? Porque a mudança está associada ao que é novo e na maior parte das vezes ao que é desconhecido e o desconhecido sempre foi algo de favoroso pras pessoas Ah, você pode dizer, ah eu, pra mim não, pra mim o desconhecido é massa porque eu gosto do desconhecido Não, veja só, nós não estamos aqui discutindo quem vai colocar a melhor frase de empolgação, não é isso Nós temos que admitir que o desconhecido é um pouco assustador, é por isso que nós temos receio do que é desconhecido no universo, do que é desconhecido no futuro, é por isso que algumas pessoas tentam se prevenir na vida, outras tentam de alguma maneira construir algo pra de fato se proteger daquilo que pode vir do fato, o fato que seria a mão do destino Mas beleza, vamos pensar o seguinte, se você é uma pessoa que entende que a mudança é necessária e você quer empreender uma mudança, a primeira ideia, o primeiro passo, o passo fundamental pra você conseguir mudar algo na sua vida é mudar a sua maneira de pensar E mudar a maneira de pensar não é fácil, por quê? Porque nós temos crenças, valores, nós temos uma criação distinta, né? Cada pessoa está arraigada a alguns itens que fazem parte da sua subjetividade, que fazem dela quem ela é Nós dizemos que os nossos defeitos podem ser aquilo que mais fala a respeito de nós E quando você pensa em mudar, quando você se presta a mudar, você precisa fazer uma avaliação que é o que a gente vai chamar de transvaloração dos próprios valores e ver aquilo que é positivo pra você e aquilo que não é positivo, né? Quem falava dessa transvaloração de todos os valores era um filósofo chamado Nietzsche um grande filósofo, na minha opinião, um dos maiores filósofos da humanidade Mas enfim, não vou falar pra você ler Nietzsche agora, pelo menos, né? Eu gostaria até de que você lesse, mas se você está indo sanhaço na correria de estudar pro concurso público, não vai dar tempo de você ler o Nietzsche agora Mas o fato é o seguinte Quando você avalia os seus valores e começa a pensar se aquilo é verdadeiro ou não pra você algumas verdades começam a ser reveladas por esse próprio processo de reflexão, esse processo que a gente chama de dialética Pensar numa tese, uma antítese, chegar a uma síntese, chegar a um resultado Agora olha só, quando você está fazendo isso, uma coisa fundamental é você entender que maus hábitos devem ser necessariamente alterados Você precisa mudar alguns hábitos e esses hábitos podem significar muita coisa pra você Um exemplo simples, a pessoa quando vai fazer uma dieta com restrição de carboidrato Pensa numa dieta difícil, a coisa é triste da vida Por quê? Porque o cara adora comer massa, se empanturrar de pão e arroz e uma série de coisas E ele fica faceiro quando come isso Você já viu alguma pessoa gordinha triste? A pessoa está teando sarra do gordinho? Não, não mesmo Porque muita gente, inclusive bem próxima de mim, tem essa característica Mas isso não é um problema Agora, se você pensa em fazer uma dieta dessa Você já tentou fazer? Já viu como é sofrido? Você passa perto da barra aqui de cachorro quente Você sente o cheiro do pão Você não sente o cheiro de outra coisa É do pão mesmo sentir, você fica louco de vontade E na maior parte das vezes você faz o quê? Cede, você cede Aí você estava lá feliz com as suas primeiras sete horas de dieta De repente não aguentou mais, o corpo pediu você Pá! Foi lá e matou-lhe um dog Tá, mas agora você tem que pensar comigo Você não conseguiu o seu objetivo com isso Você se desviou dele Se abandonou Por alguma razão você quis desistir Agora vamos levar isso para um âmbito um pouco mais amplo No estudo para concurso público Muita gente desiste diante do desafio E o desafio pode ser O concurso apresentar apenas uma vaga O concurso ser apenas um cadastro de reserva A dificuldade pode ser Você ter um problema com raciocínio lógico matemático Ou como eu costumo ouvir várias vezes Língua portuguesa Ou não saber escrever uma redação Prometo que eu vou fazer aqui uns vídeos sobre redação E isso pode ser o fator de desistência Ou você pode ter um problema familiar O que é compreensível Todos somos humanos aqui Ninguém é sobre-humano nesse caso E isso pode em algum momento impedir que você continue estudando Mas não pode fazer você desistir de estudar Por quê? Porque se você colocou a mudança Dentro do seu espírito Da sua vontade de batalha Ela não pode mais sair de lá E até você conseguir o seu objetivo Você precisa continuar batalhando Essa é a ideia Certo? Então eu queria encerrar esse vídeo Dizendo para você Uma frase que eu costumo falar sempre Em alguns dos meus livros Ela vem como epígrafe É uma frase minha Eu uso há bastante tempo O tempo é relativo Mas a vontade é absoluta Se você possuir vontade Se você demonstrar o desejo verdadeiro De que você quer alguma coisa De que você tem um objetivo Você vai batalhar por ele Então você vai conseguir Não importa o tempo Porque o tempo é relativo Quando você consegue Todo esse tempo Vai aparecer apenas uma fração de segundo Certo? Um grande abraço a todos Tenham um ótimo dia Força guerreiros!